A aeronáutica já começou as investigações para apurar as causas do acidente. No Salgado Filho, alívio para quem desistiu de embarcar. No aeroporto do Salgado Filho, muitas pessoas no celular tentam conseguir informações a respeito de familiares que estariam no voo. Não sabe coisa nenhuma de meu Deus que ele está saindo. Não tem informação nenhuma. Meu irmão está tentando localizar. Por sorte, achou o irmão que deveria ter embarcado no voo JJ3054 da TAM, mas desistiu. Eu vim e troquei a minha passagem. Era para mim ir e eu troquei a minha passagem. Levantei já com o intuito, eu vou trocar a minha passagem. Vim agora, graças a Deus, meu bom orixá, tudo bem. Diogo também havia feito reserva neste voo, mas deixou a viagem para depois. Primeiro de angústia e depois alívio por nascer de novo. Praticamente, dei muita sorte de optar por outro voo. Nós voltamos daqui a pouco com novas informações. Tchau, tchau.